Música Fala galera do canal Pagofiche, beleza? Estamos aqui ó Na ilha de Palmas Henrique dos Bandeirantes Pra tá pescando aí Olho de Cão Fazendo um vídeo aí pra vocês, valeu? Tô com essa rapaziada aqui ó Manda um alô aí rapaziada Saulo, Calderir, Baldinho E vamos que vamos galera Tamo junto Quer ver como é que vai terminar essa pescaria? Então vem comigo E aí E aí Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos pra trazer a criança aqui, né, Paulinho? Eu tenho que avisar antes pra ter um jique no quadro. É, né? Olha aí! Piscininha! A maré cheia é melhor lá em cima. É, lá vai, mas tranquilo. Essa coxinha aqui. Olha lá, tá legal. Poxa, é de Ulisse, né? Ulisse, tá rápido, pô! Tem um dia que eu cheguei aqui, Paulinho. E aí, Paulinho? Tive os caras aqui já e eu queria dormir na cama. Aí eu joguei a lanterna com uma aranha. Falou quanto tamanho da aranha! Os malucos foram dormir lá em cima. Abaixo na pedra. Aí eu peguei e arrumei o tempo e fui dormir. Porque a noite você bota a lanterna com as aranhas e tem um maior zoião assim, né? É! Eu não falei, rapaz, eu não falei! Eu nem ganhei no clínico, ele tem uma seta na espalha. Porra, não, velho! Falou o que passou aqui. Ó, Lu, você adora de você passar aqui pra baixo. Vai levar! Vai levar! Aqui tem ele boto, tá vendo? É, tudo bem. Tem ele pra puxar, pô! Isso aí tá meio bagunçado, né? Não tira essa máscara aí. Aqui tem um parabéns ali, ó! Aqui, ó! A paraia Grande e Grumarim. E as praias pequenas lá, ó, tudo que tá é nativa. Tem um praia do meio, um praia do vento, praia funda. Só, só de caminhada lá, ó, pega lá. Ou o marco. Natando! Uhu! Uhu! Natando! Uhu! É, lá! Parola! Então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Se não é inscrito Ative o sininho das notificações Não esqueça de nos seguir nas redes sociais O link está aqui embaixo Então é isso aí galera Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu